Fala meus queridos, tudo bem? Mário da Patimóveis, trazendo hoje pra vocês aqui um belo apartamento do Plex para locação, tá? Um dos maiores apartamentos que eu já conheci e anunciei aqui no nosso escritório, tá? Ele tem em torno de 500 metros quadrados de área útil, tá bem? Então ele tem vaga pra quatro carros, cômodos à perda de vista, tá bem? Enfim, vou fazer o tour aqui com vocês pra apresentar cada pedacinho aqui. Então aqui pra começar, aqui a porta de entrada principal do apartamento, tá? Aqui nós temos uma sala bem ampla, tá bem? Um acabamento sem gesso, detalhes bem bacana. Aqui nós temos uma área de escritório montada, tá? Então uma bancada, móvel, um acabamento do piso de todo apartamento. Ele traz áreas em vinílico e áreas em cerâmica, tá bem? E vou começar aqui na área social com vocês, tá? Depois a gente vai voltar e a gente vai subir aqui. Aqui tem uma surpresinha pra vocês. Vamos mandar as surpresinhas. Então vindo aqui pra área social do apartamento, nós entramos aqui e já chegamos aqui na sala de jantar integrada com a cozinha. E aqui nós temos uma bela sala de TV, tá? Então um apartamento que fica mobiliado da forma que vocês estão vendo. Então nós temos uma sala de TV ampla, poltronas, um belo sofá, também painel, bastante marcenaria. Olha que bacana a lista daqui, dessa posição que eu estou. Tive a sala, a sala de jantar e já parada da cozinha. Vou vir aqui com vocês. Aqui tem um ambientezinho separado, um móvel. Aqui a gente tem bastante marcenaria também, uma mesa em vidro com cadeiras já integrada aqui com a bancada e que vem pra essa cozinha linda. Essa cozinha aqui, ela tem uma dimensão bem grande, tá? Tem bastante, um comprimento bem bacana, tá? E aqui a gente pode circular aqui ao redor da bancada, trazendo uma flexibilidade aqui pro teu dia-a-dia, uma mobilidade bem bacana. Olha, dá uma olhadinha. Que área legal, tá? Daqui, já quero mostrar pra vocês, tô aqui do ladinho na lavanderia. Essa lavanderia aqui, a primeira vez que eu vi ela, eu já vi, poxa, é uma cozinha de apoio. Mas não, é a área da lavanderia. Tem muito apartamento por aí que tem cozinha semelhante com esse cômodo. Então é uma lavanderia bem espaçosa, com bastante marcenaria, colocada em granito, espaço bem confortável aqui pra te dar um apoio no teu dia-a-dia, tá bem? Aqui, interligado com esse cômodo, lá em afora tem um outro espaço que eu vou deixar pra mostrar depois pra vocês. Então a gente tem aqui, tem um quarto, ele dá acesso pra área externa, tá? Nós temos o segundo quarto. Aqui, no meio, nós temos o banheiro completo pra dar apoio pra água, tá? Aqui, nós temos um segredinho escondido. Temos mais um banheiro. Esse banheiro aqui, ele foi feito um trabalho diferente. Ele dá acesso à área de festas lá fora, pra dar apoio ao apartamento e à área externa, tá bem? Então, aqui ele ficou escondidinho. Passa despercebido. Só quem sabe, vai ver que ele tá aí. Legal, né? E, pra finalizar a área interna aqui, eu vou mostrar aqui que nós temos aqui mais um quarto. Então, tô mostrando aqui o terceiro quarto nesse andar, tá? Então, é um quarto bem grande, bem espaçoso, já com a cama, armário, tá bem? E uma surpresinha pra vocês, uma das... Então, vou mostrar pra vocês, uma das maiores suítes Master que eu já conheci. Que eu já mostrei aqui pra vocês. Nós temos aqui, nesse segundo andar, é dedicado totalmente à área dessa suíte. Dá uma olhadinha nesse espaço. Cheguei até de faltar um fôlego aqui pra subir as escadas. Nós temos uma área muito grande aqui, comporta uma cama king e sobra muito espaço, tá? bastante marcenaria pra todo lado. Vocês vão ver só muita marcenaria, muito móvel. Aqui desse ladinho tem uma... Temos mais um ambiente. E agora, aqui a gente entrando na área do closet que dá acesso ao banheiro da suíte. Vamos lá, vamos lá, vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos uma... Um dos lados do closet, muita marcenaria, bastante armário, bancada. Uma coisa legal, olha, no centro, jornada do closet tem esse espelho gigante aqui pra você se arrumar e vir aqui dar uma olhada como que ficou o traje. Aqui temos mais marcenaria. Essa área aqui do closet é climatizada, tá? Aqui temos mais marcenaria. E aqui a gente vem aqui pra área do banheiro da suíte. Tá? Nós temos banicada dupla, banheiro de massagem, área do box, com chuveiro duplo também. Legal, né? Aqui atrás com a gente tem o nosso lavabo, tá? Então, todo o acabamento, a conservação desse mordo tá sensacional, tá? Tá imperdível. Tá bem? Então, eu vou cortar aqui um pouco o vídeo já volto com vocês e vou mostrar a área lá de baixo, a área de festas, que é uma outra surpresa que eu vou deixar pra vocês. Só um detalhezinho aqui, ó, antes que eu esqueça. Dá uma olhadinha nesse teto desse ambiente. Tem um telhado inclinado, É todo com madeiramento trabalhado, madeira de lei, um ambiente que fica aqui muito confortável, espaçoso, arejado, tem janelas nos dois lados, trazendo iluminação e ventilação pra esse cômodo, tá? Então, é um dos diferenciais dessa área. Vou dar aqui o ângulo de visão desse espaço pra vocês terem uma noção. Beleza? Então, segue comigo. Vou mostrar pra vocês agora a área de festas. Isso aí, meus queridos. Seguindo aqui, vou mostrar pra vocês a área de festas, tá? Então, só pra eu cortei o vídeo lá na suíte pra seguir aqui embaixo, tá? Então, já tô aqui na área social, tá? Então, hoje, infelizmente, iria ter um dia chuvoso, tá? Mas vai dar pra vocês terem uma noção bem bacana aqui do espaço. Aqui nós temos uma área de festas com piscina privativa aqui do apartamento, tá? É uma piscina que ela tem área de prainha, tem área de mergulho, tá? Essa área aqui tá sendo refeita a cascata, então vai ficar bem bonito, bem caprichado, tá bem? Então, aqui é uma área bem espaçosa. Deixa eu mostrar aqui de um outro ângulo pra vocês. Então, uma coisa legal aqui do apartamento é que ele traz uma área coberta de circulação em todo ele, tá? Aqui, lá na frente, tá? Então, dá pra aproveitar bastante aí com a família. E aqui, então, nós temos a área do cantinho do churrasco. A mesa aqui com madeira, com os bancos, a área da churrasqueira, com bancada. Deixa eu mostrar aqui a visão pra vocês aqui do guerreiro aqui fazendo churrasco e acompanhando a família aqui aproveitando a piscina, os filhos, os amigos sentados aqui, petiscando, tomando uma água, cervejinha, um refri, tá certo? Então, uma área legal. Pra quem tem filho já tem um espacinho de kids aqui, Pra pintar, desenhar, os meus iam adorar. A área da piscina, bacana, tá? E agora, deixou mostrar pra vocês aqui pra completar. Aqui, então tem toda uma sacada ao redor. Uma área bem bacana. Como eu falei pra vocês aqui, tá vendo, espaço da sacada, pega toda a área aqui em cima, tá? E aqui embaixo, a área das garagens. Então, a entrada principal, duas vagas cobertas, duas vagas, e só mais umas duas aqui atrás. Tá bem? É, um detalhe bacana, então, além da entrada principal do apartamento, pra área social, nós temos aqui, que já vem uma área aqui embaixo, a área das garagens, que já vem direto pra área de festa. Então, você vai receber o pessoal, não precisa entrar direto pelo apartamento. Tem uma área separadinha aqui pra eles. Tá bem? E isso aí, pessoal. Então, fica o convite, quer vir conhecer esse imóvel, é um belo apartamento, tá? É, um dos maiores que já conheci, tá bem? Quem vê a estrutura de fora, não imagina o que tem aqui dentro. É um diferencial, é um imóvel, aí, que me chamou muito a atenção. E eu sempre costumo falar, né, em todas as visitas que eu faço, os imóveis que eu conheço, né, eu me faço aquela pergunta, Mário, você moraria? Entendeu? Então, esse daqui é o imóvel que eu digo, moraria, traria a minha família aqui pra curtir esse belo espaço, pra vivenciar aqui a experiência de estar aqui no dia a dia, com certeza, e atender perfeitamente a minha família, e imagino que posso atender a sua também, tá bom? Então, fica o convite, quer vir conhecer, chama a gente, tá? Nossa equipe aqui está à disposição para atendê-los. Fica o convite, siga a gente aí no YouTube, nas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar as nossas informações, e estamos aí te aguardando, tá? E tem um dizer aí que a gente sempre fala, que é a nossa frase de impacto, tá? E que vem a caminho do que a gente sempre prega no nosso dia a dia, que é o quê? Que aqui na parte imóveis, os seus sonhos ganham um novo lar. E digo pra vocês, esse lindo apartamento é um sonho, e pode ser seu, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL